Você não vai me convidar pra entrar? A gente entende que a gente precisa de muito mais representatividade. Nós mulheres precisamos ocupar mais os espaços. O esconderijo é a nossa oportunidade de fazer um conteúdo audiovisual de qualidade e principalmente com responsabilidade. Porque a gente é muito mais forte quando a gente luta junto. Nossa websérie é a vontade de sermos respeitadas unicamente pelo que somos. A primeira temporada teve oito episódios e foi toda produzida com recursos próprios. Sem nenhum apoio nem patrocínio. Por isso a gente reduziu os gastos e filmou a primeira temporada basicamente em uma locação. Foram nove meses de trabalho até colocar os oito episódios no ar. A gente trabalhou pra caramba. Somos 18 profissionais sem receber nenhum retorno financeiro. Simplesmente porque a gente acredita mesmo nessa história. Então vamos falar da segunda temporada? Vamos! Vamos falar de segunda temporada, que vem muito maior. Porque a gente sai de Paquetá, onde era uma única locação, e vem pra cidade do Rio de Janeiro. A segunda temporada continua uma história central dessas três personagens. Mas agora a gente ganha o apoio de mais outros. São ao todo dez personagens. E pra tudo isso a gente precisa contar com a ajuda de vocês. E o financiamento coletivo é uma ferramenta pra que a gente possa contar essa história. E é importante lembrar que esse incentivo não vai pra nenhum tipo de cachê. Nem de elenco, nem de equipe. Ele vai todo pra produção da web série. A gente precisa viabilizar tudo isso. A gente precisa viabilizar essas locações, alimentação, equipamento, pra que a gente possa trazer essa história com qualidade ainda melhor do que a gente trouxe na primeira temporada. A gente precisa continuar com essa história. E aí E aí